Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que virou notícia aí no Brasil inteiro, né? Que tá bombando nas redes, que é a barbearia por assinatura. Como funciona isso? Isso é legal pro barbeiro ou é bom só pro dono da barbearia? Como que são as comissões? Como a gente faz pra dividir comissões? Como que é na prática esse mundo aí da barbearia por assinatura? Bom, essas e outras dúvidas a gente vai tirar logo depois da minha. Bom, como eu falei pra vocês, nós vamos ver um pouquinho na prática como que é a barbearia por assinatura, né? Eu tenho recebido diversos directs, às vezes no meu Instagram, perguntando um pouquinho sobre Ah, como é que faz a divisão de comissões? Apesar de não ser esse o assunto que a gente vai abordar, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso compensa pro barbeiro? Compensa só pra barbearia? Ah, eu acho que pra quem tem uma barbearia com um ou dois colaboradores só, não compensa? E são muitas dúvidas, né? Eu vou tentar tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. E eu queria mostrar na prática um simulador que eu fiz aqui. Eu diria que é até um pouco medíocre diante do que é realmente a barbearia por assinatura, mas eu quis deixar o mais simples possível pra você ver como é possível aumentar bastante o faturamento implantando a barbearia por assinatura e como isso é vantajoso não só pra barbearia, mas também pro barbeiro que é colaborador. Então, bora lá? Bora lá, então. Eu fiz algumas simulações aqui. Eu criei essa planilha, um simulador de lucro. E a gente vai brincar um pouquinho com ela aqui do seguinte. Aqui em cima você vai colocar o valor, né? No caso a gente vai colocar o valor do corte. Eu tô simulando aqui um corte. Eu vou colocar um valor qualquer aqui. 27, eu posso até deixar os 28 reais mesmo. Quando eu faço isso, automaticamente aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vocês podem ver aqui, ó. Que ela vai me dar algumas sugestões já de valores pra assinatura. Que é o irresistível, o aceitável e o talvez. Eu gosto de usar bastante aqui o irresistível. Que eu acho que é uma oferta irrecusável. O cliente acaba aderindo com mais facilidade. Então, na minha barbearia a gente usa sempre a oferta irresistível. Eu explico um pouquinho mais na minha mentoria e no meu curso, que tá finalizando aí as gravações, sobre o resto, os outros tipos de valores aqui embaixo. Mas, fazendo uma simulação aqui, nesse caso, essa barbearia fictícia, né? Tem 650 atendimentos e 500 clientes distintos aí por mês. Então, um faturamento em média de 18.200 reais. De outros serviços, 5.460. Um ticket médio de 47,32. Aí, na simulação da barbearia por assinatura, eu coloquei aqui apenas 50%, né? 50% dos clientes vão aderir à barbearia por assinatura. Nesse caso aqui, 250. E o valor aí, eu coloquei o irresistível, 52,36. Que você pode arredondar, ou pra menos, né? Ou você pode arredondar aí pra 49,90. Ou arredondar também pra 54,90. É uma sugestão. Mas, nesse caso aqui, a gente já percebe uma alta no faturamento muito significativa. De 18.200, a gente pula pra 27.650. Considerando aqui todos os serviços. Não só a barbearia por assinatura, que são os 250 clientes aí que fizeram a adesão. Mas, também, o resto, né? Que é os outros 250 que continuam frequentando a barbearia aí de maneira avulsa. E eu coloquei aqui também 10% de venda de produtos. Por quê? Eu percebo que muitas barbearias ou não vendem produto, ou exploram muito pouco essa parte aí de venda de produto. E uma coisa que eu percebi aqui na minha barbearia, quando a gente implantou a barbearia por assinatura, é justamente que os clientes começaram a consumir mais produtos. Hoje, a gente tá vendendo, tem mês que a gente chega a passar dos 30% do faturamento só de venda de produtos. E isso eu acho que é significativo demais. Então, eu acho que vale muito a pena, depois que você implantar a barbearia por assinatura, você também começar a investir um pouquinho em venda de produtos. Porque o cliente clubista, o assinante, ele acaba consumindo mais dentro da barbearia. E se você não tiver nada pra oferecer, você vai deixar dinheiro no bolso do cliente aí, desnecessariamente, digamos assim. Porque você poderia estar fazendo esse cliente gastar com você, e ele vai comprar na perfumaria, ele vai gastar em outro lugar. Então, isso é muito importante você pensar nisso. Então, eu coloquei aqui também, na simulação, um percentual de apenas 10% do faturamento de venda de produtos. Mas, vamos supor aí que você venda 20%, você pode editar aqui, né, pra você fazer a sua simulação. Essa planilha, eu também forneço ela pra você na minha mentoria. Quando você compra a mentoria, eu te dou não só essa, mas como outras planilhas que vão te ajudar bastante aí na formação de preço, na divisão de comissões. Então, assim, começa por aqui as vantagens que a gente tem aí na barbearia por assinatura. E eu diria que isso é só a pontinha do iceberg. Eu tô fazendo uma simulação, digamos, até um tanto medíocre, digamos assim. Porque o que acontece na prática, na realidade, o que aconteceu aqui nas minhas barbearias, foi algo muito estrondoso, foi muito legal mesmo. A gente tá perto de triplicar o faturamento aí com a barbearia por assinatura e apenas seis meses de trabalho, né. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é vantajoso demais. E aí o pessoal me pergunta assim, antes da gente finalizar, só mostrar pra vocês aqui o total a mais que essa barbearia fatura no ano. Nessa simulação básica que eu tô fazendo pra você, essa barbearia aqui faturaria 81.060 reais a mais no ano. Então, pô, é uma bela quantia pra se faturar a mais no ano, né. Se você dividir isso aí aos meses, dá mais de 7 mil reais por mês de faturamento a mais. E você pode ir muito além disso. Como eu falei, eu tô fazendo uma simulação enxuta aqui, apenas pra gente ter uma ideia. Porque eu prefiro não vender algo mirabolante demais. Eu poderia estar falando de milhões aqui, mas eu não acho legal fazer isso, porque eu sei que a realidade de muitas barbearias é uma realidade um pouco menor, um pouco mais enxuta. E a ideia da barbearia por assinatura não é vender pra grandes barbearias. A ideia da barbearia por assinatura é você implantar aí no seu negócio pequeno, na sua barbearia que às vezes tem só você e mais um colaborador, na barbearia que tá começando, essa é a ideia. E também pras grandes, lógico, mas é algo que é um bolo que todo mundo pode comer um pedaço. Então, eu faço uma simulação, tô fazendo uma simulação bem enxuta aqui. Mas na prática é muito além, é muito melhor do que isso. O que acontece? Pergunta bastante assim, tá, e pro barbeiro? Como é que fica o barbeiro nessa situação? Compensa pro barbeiro? Então, vamos lá, vamos ver se compensa pro barbeiro. Nessa simulação aqui, eu usei a mesma quantidade de clientes. Então, vamos supor aqui que a gente vendeu 250 assinaturas, né? E aí, eu fiz uma média, mais ou menos, porque entre um e outro, lógico que tem aquele cliente que quando assina vem mais na barbearia, mas tem aquele que também vem menos. Aqui na minha barbearia tem cliente que é assinante que vem a cada 20 dias, né? Então, assim, na média, na média, eu coloquei aqui 500 atendimentos, mas eu vou até subir um pouquinho, vou colocar aqui 550 atendimentos na média. Então, esses atendimentos são só de clubistas, tá? De assinantes. E aí, eu tenho aqui mais 300 avulsos, que esses 300 são aqueles que não quiseram assinar. São os clientes que ficaram lá, que acham que não é vantagem pra eles, e nesse momento eles não quiseram aderir. Por que que eu botei 300? São 250 clientes, na verdade, que não aderiram. Mas desses 250 clientes avulsos, eles também acabam... Tem uns que vêm mais de uma vez, né? Então, a gente fez uma simulação dessa forma. Então, vamos lá. Na barbearia tradicional, um barbeiro atendendo, em média, 130 clientes. Eu fiz uma simulação com 5 barbeiros, né? Eu utilizei 5 barbeiros, porque mesmo você aí que só tem um ou dois barbeiros, por mais que eu não acredite, cara, mas dificilmente você vai conseguir permanecer só vocês dois aí, duas cadeiras, se você implantar a barbearia por assinatura. Porque o que acontece na prática, o que aconteceu aqui com a gente, é que muitos clientes migram de outras barbearias. Ainda mais se você for o pioneiro aí na sua cidade. Se você for o primeiro a implantar, você vai perceber que muitos clientes vão migrar pra sua barbearia. Então, a gente acaba precisando de mais barbeiros. Eu mesmo, nesses últimos 5 meses aí, eu fiz 5 contratações. Então, é legal a gente já simular dessa forma. Então, eu simulei com 5 barbeiros. Eu coloquei aqui, baseado no valor desse corte, né? De R$28,00, que eu coloquei aqui, não é isso? É R$28,00. Eu coloquei aqui o barbeiro A, barbeiro B, barbeiro C, barbeiro D e barbeiro E. 5 barbeiros. Cada um atendendo 130 pessoas aí, 130 atendimentos no mês. Nesse momento aqui, eu tô falando da barbearia tradicional. E aí, a gente tem um total de R$3.640,00 faturado por cada barbeiro. Não é comissão ainda, tá? É faturado. E aí, de comissão, eu coloquei uma média de 50%, porque é o que a galera costuma pagar. Mas você pode editar aqui, né? Aqui na minha barbearia, a nossa média é de 38%. Mas você pode editar isso aí e pode trabalhar da forma que você quiser. Como eu tô fazendo aqui na planilha agora aqui, ó. Dá pra editar. Então, eu vou deixar 50 aqui, porque é a maioria. E aí, cada barbeiro recebeu aqui R$1.820,00. Eu deixei todos os barbeiros iguais pra ficar mais fácil fazer a simulação. Mas você também pode editar isso aqui. Pode mexer, pode colocar o valor real aí do que acontece na sua barbearia e vai dar bastante certo. E aí, nesse caso, da barbearia tradicional, cada barbeiro receberia R$1.820,00 de comissão. Agora, vamos lá pra barbearia com assinatura, né? A barbearia que tem assinatura. Um caso de 250 assinantes, como eu já expliquei. E aí, cada barbeiro aqui fez 60 atendimentos avulsos, né? 60 atendimentos avulsos. E aí, um total faturado nos avulsos, tá? Um total faturado de R$1.680,00 pra cada barbeiro. Isso aqui não é comissão, é faturamento da barbearia, né? Por barbeiro. E aí, você tem aqui nos assinantes. Cada barbeiro fez mais 110 atendimentos. 110 atendimentos de assinatura. E tem um bônus aqui. Eu vou explicar já já o que é esse bônus de R$250,00. Mas, vamos lá. Nesse caso específico, a barbearia estaria faturando mensalmente de assinatura, né? Com as 250 assinaturas vendidas, a barbearia estaria faturando esse valor aqui, R$13.090,00. E esse valor paga-se de comissão 50%, né? Que 50% é a comissão do barbeiro. Então, um total de comissão de assinatura de R$6.545,00 que vai ser distribuída entre os barbeiros de maneira meritocrática. Isso aqui a gente ensina na mentoria como que você faz essa divisão de comissões. Então, eu não vou detalhar isso aqui agora, mas na mentoria tem tudo lá. Inclusive, as planilhas que a gente detalha isso bem especificamente. Mas, nesse caso aqui, a comissão do barbeiro sai de R$1.820,00 e ela pula para R$2.481,95 nesse aspecto aqui. São quase, se você fizer uma conta simples, são quase R$1.000,00 a mais de faturamento para o barbeiro, né? De comissão a mais para o barbeiro com a barbearia por assinatura. Então, assim, ninguém toma prejuízo. É tão bom para a barbearia como para o barbeiro também. Esses R$250,00 que está aqui, seria o quê? Aqui na minha barbearia, o que a gente faz? A gente paga um bônus quando ele vende uma assinatura. Isso é um bônus único. Então, cada vez que ele vende uma assinatura, ele ganha um bônus aí de R$5,00. Então, aqueles R$250,00 seria a divisão ali, né? R$250,00 assinaturas, cada um vendeu em média 50 assinaturas. E aí, a gente distribui esse bônus, então, por uma simulação também. Se você pode fazer ou não aí, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas eu acho que dessa forma a gente acaba incentivando o barbeiro a vender mais assinaturas e novas adesões acontecem. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi isso aí que a gente consegue explanar para vocês da melhor forma possível. Eu acho que isso é muito legal, né? Na mentoria, a gente te fornece tanto a planilha de formação de preços, divisão de comissões. A gente vai te auxiliar também na configuração da plataforma que faz a gestão das assinaturas recorrentes. No caso, a gente utiliza aqui o Galaxy Pay, parceiro nosso. Então, isso tudo vai te ajudar demais. E eu queria deixar esse convite para vocês. Se você tem interesse em implantar aí na sua barbearia, a barbearia por assinatura, liga para a gente no telefone que eu vou deixar na descrição ou chama a gente no direct do Instagram que eu também vou deixar na descrição. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, deixa aquela inscrição sua lá já embaixo, like no vídeo e assina o sininho aí das notificações. Tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri